Salve rapaziada, eu tô aqui antes do vídeo só pra avisar mano que tá rolando um sorteio aqui no canal do Macaco, 47 pontos em desordens de quase 100 reais rapaziada Pro pessoal que já usou meu código lá no CSGO.net, tanto Ninja, quanto Ninja 1, quanto Ninja 2 Preencha o formulário que tá aqui na descrição mano, pra você participar do sorteio Então é isso aí rapaziada, parte o vídeo mano Salve rapaziada, eu tô aqui antes do vídeo só pra avisar mano que lançou o Ninja 3 rapaziada Então você vai depositar aqui no site mano, utiliza o meu novo código bônus aqui no CSGO.net Que no caso é o Ninja 3 rapaziada, tá aparecendo aí na telinha pra vocês Fechou? Então rapaziada, primeiramente você entra com a sua Steam aqui no site mano Depois você clica aqui no verdinho e aqui você digita rapaziada Ninja 3 Tem o Ninja, tem o Ninja 1, tem o Ninja 2 e agora tem o Ninja 3 rapaziada Se você puder tá utilizando o Ninja 3 e aí você já vai começar profitando aqui no site Com 25% de bônus a mais do que você depositar Você clica aqui no azulzinho rapaziada E aí, tanto pra você falar de depositar por SkinPay, que no caso é o seu skin do CSGO Por cartão de crédito, por WebMoney, por Bitcoin, por Euro, por moeda russa, fechou? Então deposita aí já pra começar profitando aqui no site, fechou? Então é isso aí rapaziada, parte do vídeo que o vídeo tá nice demais, o vídeo tá muito legal rapaziada Então vejam aí, e aí você rapaziada, tamo ele junto, valeu, fui! Salve rapaziada, aqui é o Ninja dessa vez galera, estamos aqui no CSGO.net Mano com apenas 10 dólares, eu vou tentar profitar com esse dinheiro aqui Tentar não rapaziada, eu vou conseguir profitar com esse dinheiro aqui E se esse vídeo tá postado é que eu consegui profitar, então Vamos profitar com 10 dólares aqui E eu vou logo avisando mano, meus códigos bônus aqui no CSGO.net Aqui no caso é Ninja, tá tudo maiúsculo, beleza rapaziada Primeiro você entra com a sua textinha aqui no site, depois você clica aqui no verdinho mano E aqui você digita tudo maiúsculo Ninja, Ninja 1 ou Ninja 2 rapaziada Você vai ganhar 25% de bônus a mais no seu saldo Você clica aqui no azul, faz uma recarga de saldo E você também pode depositar as suas textinhas do CSGO Ou seja, pra você depositar umas de 100 dólares Você vai receber 125 dólares, ou seja, você recebe 25 dólares a mais Se você depositar 100 dólares, fechou? É sempre 25% a mais do que você depositar, fechou? Então dá pra você abrir caixa de graça aqui Apenas utilizando o meu código bônus de 25% a mais no seu saldo, fechou? Vamos parar de enrolação mano, estamos com 9,50 dólares aqui 10 dólares né, vamos abrir umas caixinhas aqui mano Vamos tentar profitar Já vou começar abrindo mano, uma mais CSGO.net Mano, umazinha só A gente vai ficar com 5 do aleto ali já E já vai dar pra abrir uma caixa bônus também mano Vamos ver o que a gente tira daqui Mapeou 2000 Imperial Não sei se é profit, acredito que não 254, beleza De 3,72 vão poder 254, parece que essa é menos Vamos abrir de ponto bônus mano Vamos abrir velho Qualquer coisa que vem aqui é lucro, tá ligado rapaziada? Tomara que venha alguma coisa top mano Passa pra Cyrex Tá, não passou mais carro blue print Deixa aí, 1 dólar boa mano, ajuda demais já Tem 5,79 mano, vamos fazer o seguinte mano Vamos abrir velho, deixa eu ver Tem que pensar rapaziada, sempre quando você tem pouco saldo Você tem que pensar um pouquinho a mais velho Já que a gente tem pouco saldo vai abrir uma restricted Uma restricted, vamos lá, uma restricted Vai ser pra 4,41 E teve profit rapaziada, retira do site mano, não dá mole velho Não dá mole, uma augzinha Aristocracia, aristocrate, sei lá 80 centavos, beleza Não foi profit, tem 4,41 ainda rapaziada A gente faz o seguinte mano Agora que tem 4,41, vou abrir uma coffee Foi O cara ganhou uma Westland Rebel na Kuvert mano A USP, overgrowth Não, tá, pra passar pra Fichiclase é melhor Aí vamos ver Nice mano, 10,50 rapaziada 10,50 Ou seja, isso aqui é pra gente retirar velho Isso aqui é pra gente retirar Ou seja, a gente tem quanto de saldo aqui ainda Tirando a USP rapaziada Eu vou ter uma aug É... uma scar E uma impredo Eu tenho essas de glock aqui Que foi do vídeo passado aí Mas desse aqui aí Tem 5,13 rapaziada Vamos tentar aproveitar com esses 5,13 Primeiro vamos abrir uma caixinha um pouco mais baratinha aqui Vamos abrir uma Unspeak Que seria uma hot hot dessa aqui É nice demais velho É nice demais Outra scarzinha Ou uma Negev Negev Desert Strike Vamos ver 19 centavinhos De boaça velho A gente vai fazer o seguinte agora mano Vamos abrir uma Isamu velho Vamos abrir uma Isamu rapaziada Uma Ump Blaze boa Vamos ver quantos dólares Que isso mano 27 dólares rapaziada Aprofitamos muito velho Ou seja O que a gente profitou daqui É... deixa eu... Mano olha isso rapaziada Deixa eu vender isso daqui Tem 1,42 Mano a gente profitou muito 27 dólares Com 10,50 rapaziada Ou seja Era pra mim tirar esses dois itens aqui Mas Provavelmente mano Eu só vou tirar Essa Ump Blaze aqui mano Que isso Tem 1,42 ainda de salda rapaziada Ou seja, dá pra gente profitar Com esses 1,42 de salda ainda Cara, vamos abrir uma Restricted então rapaziada Vamos abrir uma Restricted Nice demais mano Desses itens eu só vou escolher um Pra me tirar Fechou rapaziada Só vou escolher um Que depois eu quero tirar Alguma coisa top Daqui do site Tá ligado Depois eu quero tirar Alguma coisinha top 3,67 Essa flashback Ou seja Ou seja Ou seja Ou seja Eu vou fazer o seguinte mano Eu vou vender Essas Glocks aqui Eu vou vender essas Glocks aqui E vou gastar Esse saldo Dessa Glocks aqui 34 dólares A gente vem aqui E abre a Win Alp Que praticamente a gente não ganha mesmo Abre uma Win Alp Já vai pros contratos aqui Não ganhamos mesmo Cara Uma Alp de 4 toleta Tem 10 dólares aqui Agora a gente vem aqui mano E gasta esse saldo aqui Rapaziada Vou abrir a abertura rápida aqui 4 Vamos ficar abrindo esse aqui Em abertura rápida 3 Até a gente perder O nosso saldo aqui 5 Abre mais rápido aí Abre mais rápida 2,89 22 centavos Boa 79 centavos A primeira dessa aqui 16 dólares mano Ai ai meu Deus Deixa isso aqui Rapaziada É meio mentira No saldo A gente profitou Rapaziada Não sei gente A gente tem mais ou menos 27,30 Cara a gente tem 40 dólares E de 10 dólares A gente foi pra Exatamente 40 dólares Rapaziada Se for contar com essa Digo aqui mano A gente vai pra 60 dólares Praticamente Mas só vou contar Com essas 3 Que foi o saldo Que a gente começou aqui Que a gente profitou Ou seja De 10 dólares A gente foi pra 40 dólares Rapaziada Assim De 10 dólares A gente foi pra 40 dólares Ou seja Então eu vou escolher Uma dessas skins aqui Pra mim retirar Mano Eu tava em dúvida Ou essa USP Ou essa Blaze Então é o seguinte Mano Acho que eu vou tirar Essa Blaze aqui Pra mim Fechou rapaziada Eu vou tirar Essa Blaze E essa USP Eu vou deixar aqui Então eu vou esperar A trade chegar Rapaziada Já já eu volto Fechou Bom rapaziada Acabei de solicitar Essa USP aqui Mano Se liga rapaziada Ela provavelmente Ou vai ser Se liga Se liga só Nisso daqui Rapaziada Eu tava dando uma olhada Aqui pra ver Como é vir o estado Que eu sempre olho Antes aqui no CSGO STASH Olha isso aqui Rapaziada Noob Blaze Vai vir Souvenive Factory New Rapaziada Nice Provavelmente Souvenive Factory New Ou Minimal Year Nice Demais Rapaziada Veio 27 dólares Deixa eu abrir A minha Steam Aqui Ai rapaziada Dá pra aprofitar Assim com pouco saldo Dá pra aprofitar Assim com pouco saldo Uma proposta de troca Será que é Doob Blaze Já Não sei Vamos ver Deixa eu abrir aqui Nice Velho Nice Ó É um Blaze Viu aqui Pouco usada Viu a Minimal Year Rapaziada Nice Demais Souvenive É muito difícil De vir Tipo Muito difícil De vir mesmo Mas Se viesse Era top Mas já que não veio Vamos aceitar Vamos aceitar Esse aqui Com 9 dólares Saiu com 27 Pra casa Nice Demais Deixa eu aceitar A Trade Aqui E Quando Eu Vou botar lá No game Pra gente ver O Float Tudo mais Rapaziada Fechou Então Já já eu volto Rapaziada Bom rapaziada Já tô aqui no game Vamos dar uma olhada Minha Up Blaze Vamos ver se ela tá bonita Caraca Essa obra é muito linda Que isso Eu já vou até equipar Ela não vai nem ver Float Nem ver nada Nem preço Eu vou equipar Logo direto Olha isso aqui Minimal Year Rapaziada Nice Demais Caraca Mano Que isso Float 0.07 Mano Nice Demais Vamos dar uma olhada Nela Vamos ver quanto ela vale Na Steam Não posso esquecer De mostrar pra vocês Cara Nice Demais Nossa Mano 90 reais Que isso Mano Nice Demais Rapaziada Vamos fazer o seguinte Vou botar no mapinha Pra gente olhar Ela mais de perto Fechou Bom rapaziada Já tô aqui no mapinha Se liga só Nessa minha Up Blaze Mano do céu Que coisa Linda Linda Rapaziada Praticamente 100 reais Essa 1P Mano Curti Demais Velho Como é que vocês acharam Dessa rama aí Mano Ih Dá pra profitar Assim com 10 dólares Rapaziada Dá sim Se você vai depositar Mano Poucos dólares Deposita No site Mano E me manda uma mensagem Ninja Você tem alguma dica de caixa E tal Que eu dou a dica Tranquilamente pra vocês Mano Teve uma pessoa Que deposita 5 dólares E ela sai com uma pontuzinha Desordem De 30 Com apenas uma calminha E tem várias outras pessoas Também que eu dou cal E a pessoa consegue Profitar Beleza Só manda uma mensagem Na minha xin Ou em algum Comentário de vídeo Que eu vou estar Respondendo vocês aí Fechou E essa foi Minha Upzinha Blaze Mano Nice demais Deixe seu like aí Se inscreva Mano Comente o que vocês acharam Tamo ali junto Valeu Fui Tchau